Música Oi, oi galera, eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu li no mês de novembro. O primeiro livro que eu li esse mês, na verdade foi uma releitura, foi Animais Fantásticos e Onde Habitam. Se você não conhece esse livro, esse aqui não é o roteiro do filme. O roteiro do filme já foi lançado em inglês e vai ser lançado aqui no Brasil em português ano que vem pela Rô. Esse livrinho aqui é o que o Newt Scamander do filme, protagonista do filme, escreveu. Esse livro, reler esse livro me ajudou a ver o filme quando uma criatura aparecia. Eu sabia o que ela era, a classificação dela do Ministério da Magia, que isso no filme eu acho que não é falado. E assim, entender as características, saber como que o autor, no caso do autor eu estou falando do Newt, não a J.K., descreve essas criaturas. Mas não é necessário, se você quiser ver o filme sem ter lido esse livrinho, não atrapalha. Uma coisa não é ligada à outra, mas eu acho que ajuda e assim, não custa nada. Esse livro tem 63 páginas, ele é fininho, em uma hora ou um pouquinho mais você consegue ler ele tranquilamente. O ponto negativo que eu tenho a respeito desse livro desde a primeira vez que eu li é que não são todos os verbetes que são ilustrados. Ele tem poucas ilustrações. Então, algumas criaturas que ele descreve não tem ilustração e você fica contando com a sua imaginação. É um ponto positivo para alguns? É. Mas eu senti falta, porque como é um livro que ele está descrevendo essas criaturas, o que elas são, quando está só com a nossa imaginação, eu achei meio arriscado. Porque cada um, às vezes, vai pensar uma coisa diferente, mesmo as descrições aqui sendo muito precisas. Depois, eu li aqueles três e-books da coleção Pottermore Presents. Então, o primeiro é histórias de Hogwarts, proezas, percalços e passatempos perigosos. O segundo e-book do Pottermore é Poder Política e Poltergeist Espetulantes. E o terceiro é Histórias de Hogwarts, um guia imperfeito e impreciso. E o que são esses três livrinhos do Pottermore? Os dois primeiros contêm biografias dos personagens, não de todos, tá? Então, a gente vai ter biografia aqui do Lupin, do Dolores Umbridge, do Slogan e de alguns outros personagens. A gente vai ter aqui explicando o Patrono, explicando como virar um animago, falando dos vários ministros da magia. E no livro de Hogwarts, um guia imperfeito e impreciso, a gente vai saber como que o espécie de Hogwarts foi escolhido aí como meio de transporte pra levar os alunos. A gente vai ter descrição do chapéu seletor, de alguns locais aí da escola. Eu achei esses livrinhos legais, mas eles não supriram a minha vontade de que a J.K. escreva Hogwarts Uma História. Porque desde o primeiro livro, a Hermione fala insistentemente desse livro e assim... Ela escreveu o quadro bom através dos séculos, ela escreveu Animais Fantásticos Onde Habitam, Os Contos de Bidorbar, e até agora nada de Hogwarts Uma História. Eu fiz resenha desses quatro livros que eu mostrei de Animais Fantásticos Onde Habitam e dos três e-books do Pottermore, lá no blog, pro meu spotterhead, eu vou deixar um link aqui onde vocês conseguem acessar todas as postagens. Depois eu participei de um projeto da ajuda no V literária, ele The Heart of Betrayal. Eu já tinha gostado bastante do primeiro livro, mas eu gostei mais desse aqui. Não vou falar mais dele, gente, nesse vídeo, pra poder não estragar a surpresa de quem não leu The Keys of Deception e nem esse livro aqui que tá interessado aí na série. Eu precisei escrita lá no blog The Keys of Deception, vou deixar no box de descrição pra quem quiser ler, mas em breve vai ter resenha aí dos dois livros em vídeo. A minha última leitura, eu queria uma leitura leve, e aí eu decidi ler A Guerra dos Tronos, em Gráfico Nova, volume 1. Eu achei que eu não fosse gostar desse livro, porque eu já tinha lido, né, o livro normal. E, né, eu já tinha aquele contato com aqueles personagens, já tinha uma ideia deles na minha cabeça. E antes de ler esse livro, eu estava achando que esse quadrinho, ele tinha sido feito por causa da série. E aí, quando eu abri, tal qual foi a minha surpresa, quando eu vi que não. As descrições dos personagens têm a ver com o que o George Martin escreveu nos livros, eu fiquei muito feliz com isso. Não tem os próximos da Guerra dos Tronos, mas eu espero ler aí em breve, não sei. Se vocês quiserem resenha aqui, me falem nos comentários, porque não tá planejado fazer resenha pra esse livro, não. Bom, gente, então essas foram as minhas leituras de novembro. Três livros físicos e três e-books. Se você quiser comprar algum desses livros, compra usando os links que eu deixo aqui embaixo. Comprando por esses links, você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo, e de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.